Por quê? São sete anos de casamento, o que que houve? Sei lá, Albertinho. Esgotou. Sabe, tá tudo tão... tão morno. Sendo sincera, tá frio. E o nosso amor? Albertinho, por favor, né? Agora tá parecendo a novela mexicana. Mas eu te amo. Mas eu não, Albertinho. Natália, calma, calma. Nós nos amamos. Albertinho, meu lindo, será que você não tá ouvindo? Que parte do eu não, você não tá entendendo? Eu confesso que o que mais me choca é que seja uma surpresa pra ele. Tá. Mas qual foi o motivo? Vai se fuder. O que que eu ia dizer pro Miguel? Que o Albertinho é um marido muito mais útil que ele? Que ele? Que ele?